Então hoje a gente vai passar um exercício que caiu um pouco em desuso e o pessoal vê como um tabu, né? Cara, vai mandando aí progressão de carga de alguns exercícios que sejam comuns mesmo. Deixa aqui nos comentários que eu sempre leio todos e a gente vai trabalhar para melhorar isso. Fala pessoal, diretamente da Dark House, eu sou o Ninja. Estava com saudade de Braguinha. Finalmente, mais um didático do Mestre Miller. Mais um vídeo didático. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha num exercício que um carinha, um blogueiro fazer, né Braguinha? Acho que o tal de Rony Colly, mano. Foi oito vezes o Mr. Olympian. E Jay Cutler, quatro vezes. Então hoje a gente vai passar um exercício que caiu um pouco em desuso e o pessoal vê como um tabu, né? Quando a gente fala de agachamento livre já é um tabu. Então quando a gente fala de front squat é o tabu do tabu. Já viu esse exercício? Cara, é muito legal quando a gente faz variações de agachamento. Não só pelo posicionamento da barra, porque a gente vê mudança de mecânica do corpo, tal, ênfase em grupos. Quando você tem um desenvolvimento de exercícios livres em geral, seu treino inteiro muda. Então tudo melhora. Para fazer um exercício difícil desse, máximo da performance, né? Não pode faltar, Braguinha. Então pessoal que já conferiu, quem não conferiu, dá uma olhadinha aqui no vídeo de agachamento. A gente que deixou um passo a passo do trabalho de mobilidade. É muito mais aprofundado que você pode fazer e deve fazer sempre antes de iniciar seu treino de perna. Fechou? Então quando que a gente utiliza o front squat? Cara, primeiro lugar a gente tem que imaginar que o corpo no agachamento, ele tem que ser um bloco firme, tá? Você tem que virar um maquinário. Imagina um hack squat, quando você se posiciona. Não existe movimentação aqui. A gente tem que entender que quando a gente está fazendo um agachamento ou uma variação, a gente está trabalhando a parte inferior, tá? Então tudo que for além disso, a gente tem que lapidar. No caso do front squat, todos esses agachamentos com carga à frente, eles exigem uma perfeição nessa estabilização, tá? E então, cara, essa exigência que esse tipo de agachamento de variações te traz, ela aprimora e faz com que você tenha um agachamento livre depois muito mais eficaz, tá? Você consegue trabalhar muito mais a parte de inferiores, usar menos a lombar e com certeza aproveite muito sua carga. Então existem muitas pegadas que a gente pode estar fazendo. Existe a tradicional. Uma outra variação boa é a variação com straps. E a que a gente vai estar trabalhando hoje, que é a que eu mais gosto, a zombie. Onde não existe pegada com as mãos firmes na barra. Então, como todo agachamento, primeira coisa, posicionamento da barra. A gente vai colocar ela no deltoide anterior. Lembra de manter sempre o core firme. Duas passadas para trás. Não exagere nas passadas. Posicionou? Decida. Decida sempre com o tronco firme. Queixo alto o tempo inteiro. A partir do momento que você baixar o queixo, cara, seu core todo vai ser desestabilizado. Então o queixo precisa estar alto. Olhar a frente. Posicionamentos dos pés, vocês podem perceber que é sempre o que for natural para você. Não existe pés paralelos para todo mundo. Cada um tem o seu tipo de agachamento. Então, ache uma posição que é confortável para que você tenha uma máxima de amplitude. Imagina sempre que se você descer em uma posição que você não fica confortável sem carga, quando você colocar carga não vai ficar mais fácil, cara. Lembrando sempre que conforme a gente vai descendo, os joelhos têm que ir para fora. Imagina sempre que você está espalhando o solo com os pés, como se você quisesse abrir o chão no meio. Isso vai ativar o glúteo médio e jogar os joelhos para fora, promovendo uma maior segurança para toda a estabilização do seu agachamento. Tudo muito bom, muito bem, didática, técnica. Vamos para a parte interessante, que é a progressão de carga. É agora que a gente vai realmente descobrir se o posicionamento de barra está certo. Então imagina só, quando a gente coloca a carga, a gente tem que entender que o braço vai simular uma rampa. Então se tiver aquela queda de tronco à frente, a rampa vai ficar decrescente. A barra vai rolar à frente. Cara, se por outro lado você exagerar nessa empinada de tronco, fechar o braço muito para cima, a rampa vai descer e a barra vai pressionar o seu pesconto. Então é isso pessoal, dicas importantes para vocês terem noção. Sempre se atentem a ficar dentro da gaiola, de frente para o prendedor. Eu fiz para cá para vocês conseguirem visualizar melhor. Não saiam da gaiola, de forma nenhuma, nunca. Nenhum tipo de agachamento. Se atentem sempre para posicionamento, que nem a gente mostrou ali. E bota a carga. Trabalha, faz força. Vocês não são de vidro. Então se vocês quiserem sempre dicas de exercícios diferentes, o pessoal do Old School fazia bastante. Cara, vai mandando aí progressão de carga de alguns exercícios que sejam comuns mesmo. Deixa aqui nos comentários que eu sempre leio todos e a gente vai trabalhar para melhorar isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri